Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Estou bem em suas mãos Mais alto que o arranha-céus Profundo corpos do mar Maior aqui Cristo já ressuscitou Aleluia Sobre a morte triunfou Aleluia Tudo com sua besta Aleluia Salvação de graçada Aleluia Tadinha Tava uma vontade de comer um chocolate Matheus, quer comer chocolate? Matheus até entojado De comer chocolate Pega uma colher lá pro vô experimentar o dele O vô vai ter que comer a mordida Nem precisa de colher Vai vô Abre aí vô Abre aí e dá Dá uma mordidona nesse ovo Bonitinho Zulou, hein? Dando palhinha pro coelhinho, é? Assim, ó Assim? É, você Tipo assim Você tira o chocolate Se você quiser morder o vô Então, você tira assim Você tira assim Ah, tira e come É, aí você pega o seu ovo E você morde Porque se ele tivesse fora da geladeira Você pode enfiar a colher também E pode comer É, daí você come de colher assim O senhor tá molinho Porque você já tá comendo A gente tá molinho A melha É Aí para ela pra conversar Com distância Tudo, né? Aham Vontade de comer o chocolatinho, hein? Ô, gulosa Dá um pouquinho aí Ó Ó A senhora se contenta Que isso aí não vai fazer A senhora passar mal Ouviu? Só gulosa É, fala pra ela Que não é bom Pra ela não comer É Tchau, tchau Tchau, tchau